Amado Batista, publicada no dia 7 de outubro de 2023, é que ele está com Covid-19. Goiás News. Notícias sem mais delonga. Vamos para a notícia. No Youtubi, o cantor testou positivo para a doença há 4 dias e está isolado na casa dele, em Goiânia. Ele está medicado, sem febre e sem sintomas. O cantor, que tem 72 anos, foi diagnosticado com a doença após apresentar alguns sintomas leves, como dor de garganta e coriza. Ele foi submetido a um teste de PCR, que confirmou a infecção. Amado Batista está seguindo as orientações médicas e se recuperando em casa. Ele está previsto para voltar aos palcos no dia 14 de outubro, em um show em Salvador, na Bahia. Além dessa notícia, Amado Batista também foi notícia recentemente por causa de um vídeo que viralizou nas redes sociais. No vídeo, o cantor interrompe um show após falha no som e abandona o palco. O caso aconteceu em um evento de comemoração ao aniversário de 60 anos de emancipação política de Wenceslau Guimarães, na Bahia. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo, na sessão, de comentários, logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Apesar do incidente, Amado Batista continuou com sua agenda de shows. Ele se apresentou em outros estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A seguir, um resumo das notícias mais recentes sobre o cantor Amado Batista. O cantor Amado Batista é um dos artistas mais populares do Brasil. Ele começou a carreira musical na década de 1970. Desde então, lançou mais de 30 álbuns. Suas músicas são conhecidas pelo romantismo e pela simplicidade. Amado Batista, Amado Batista, Amado Batista, Amado Batista.